O Hospital de Amor em Barretos completa 60 anos hoje, atendendo pacientes de todo o Brasil. A jornalista Luciana Martins está em Barretos e tem as informações ao vivo. Boa noite, Luciana. Boa noite, André, e boa noite a todos do JCTV. Nós estamos aqui em Barretos, nas comemorações dos 60 anos do Hospital de Amor. Eu converso agora com Henrique Prata, que é o presidente do Hospital de Amor. Henrique, como manter os trabalhos ao longo desses 60 anos, atendendo pessoas com excelência que vêm de todo o Brasil? Boa noite. A única explicação que nós temos é pela fé. Pelo dinheiro não teria durado nem, eu acho, seis meses. Faz 60 anos que os serviços públicos são muito mal remunerados. Nós estamos vivendo uma experiência agora de estar a comemorar o ano que vem, 2023, 20 anos de estar congelada a tabela SUS. Então, o Hospital de Amor sempre navegou pela fé, tem a convicção absoluta de fazer o que é certo, tratar todas as pessoas iguais e fazer por amor. Nós temos sempre a providência e esse amor imensurável que o povo brasileiro dedica em ajudar o Hospital de Amor através de mil formas, leilões de gado, shows, eventos. Toda a classe social desse país ajuda o Hospital de Amor, pela proposta que ele tem de tratar as pessoas iguais e por amor. E hoje foi um dia intenso de comemorações. Muito intenso, vocês vão ver no decorrer do dia. Tivemos a infelicidade do Sérgio Reis, que é um grande colaborador, um exemplo para nós. Não poder ter vindo por causa da pneumonia, mas está o Frei Francisco. Estão todas as famílias unidas em todos. Nós temos saúde básica, temos os AMES, temos a Santa Casa, temos o Hospital de Amor. Toda essa família, o almoço foi quase 2 mil colaboradores, o jantar agora à noite é mais de 2.500 colaboradores. É uma festa só, todos alegres, todos festivos. E nós não podemos nunca esquecer que quando a gente comemora isso, foi uma perfeição na intimidade que meu pai tinha com Deus e minha mãe vem de criar uma disciplina de tratar só por amor. Hospital e instalações boas e hospitais bons existem no Brasil inteiro. Mas a disciplina e a filosofia pura de tratar por amor foi implantada 60 anos atrás e ela permanece viva até hoje. E amor é Deus. Então nós temos a presença de Deus, a nossa prova de essa capacidade sobrenatural de faltar 40 milhões por mês. E nós conseguimos isso, é porque isso é uma obra de Deus, é abençoada por Deus. E milagrosamente nós estamos vivos de pé e estamos mostrando o que é certo e o que é melhor. E os números falam por si. Nós estamos agora fundindo nossos números com relação ao câncer. Nós temos a capacidade de curar mais de 35% que é a média de qualquer serviço público nesse país de câncer. Em qualquer dimensão que você pegar os números, você vai ver isso. Sem ser que nós hoje atingimos também a marca de ser o maior acervo tecnológico da América Latina e do país, o maior banco de tumores da América Latina e do país, o maior centro de pesquisa. Nós só perdemos para a Fiocruz, que é uma multinacional, é o maior investimento, bilhões do governo federal, que é uma estatal, mas comparado ao serviço privado, ninguém tem a qualidade do Hospital do Amor em nada comparado a nós. Muito obrigada. Conversei com o Henrique Prata, que é o presidente aqui do Hospital do Amor. E o jornalista Paulo Júnior Andréa tem outras informações. Parabéns pelos 60 anos. Daqui a pouco voltamos com outras informações ao vivo aqui, direto de Barretos. Voltamos ao estúdio, Andréa.